Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje estou muito, muito feliz porque basicamente terminei mais uma coleção. Eu aposto que quando termines uma coleção também ficas feliz como eu fico, não ficas? É verdade. E agradecer a alma bondosa que me ajudou porque nesta coleção faltavam duas cartas, sim, é uma coleção de cartas e não de cromos que vocês acompanharam aqui a pari-passo no ano passado. Tens 5 segundos para comentar aí embaixo se achas, sabes qual é a coleção e quer comentar-se agora e não quando mostrar a coleção. Por isso, sim. Panini Euro 2020 Andréa Nussizel Kick-Off, a coleção oficial do Euro 2020 que foi ganho, como vocês sabem, pela iluminada Itália do Mundial. Eu estou a gravar este vídeo antes do Portugal na história. Por isso, esperam-me estar a querer dar foguetes antes da festa. Faltavam então duas cartinhas. Agradecer então aqui à pessoa que me ajudou aqui com estas duas cartas. Vocês já vão me ver aqui apagado. Vou mostrar já vocês vão me esperar até o final do vídeo para vocês verem a coleção, então, as cartas que me estão a faltar. Porque são cartas especiais. Se tu apoias este tipo que eu estou a dizer aqui no canal, de eu a terminar as minhas coleções de cromos de cartas, faltar aqui a última carta, as últimas duas cartas, os meus três cromos, bora deixar aí um likezão gostoso. Eu sei que tu aí, desse lado, de vez em quando, deixas like e de vez em quando não me deixas like. Eu quero que tu, a partir de hoje, deixe sempre aqui o like. Eu tenho a certeza que a Ivaros está a deixar bastantes likes. Mais 5, 6, 7, 8 mil likes. Tenho a certeza absoluta. Mais de 8 mil! E o prémiozinho para receber aquele coração no comentário vai ser quando deixaste o like, qual é que foi o número do teu like? Pessoal, já estamos aqui no nosso Staminésico com esta coleção de Adrenaline XL do Euro 2020 Kick-Off 2021. Isto porque no ano anterior, 2020, quando estourou a pandemia, a pandemia já vinha lançado a uma coleção. E esta foi então a coleção, digamos, final. Digamos, um update à coleção do Euro 2020. Vamos então aqui ver. Bem, acho que não preciso dizer quem é que está aqui na capa. Acho que dispensam apresentações. Vocês não sabem quem eles são. Pá, então está complicado. Bem, passando então aqui para o interior da caderneta, vocês hoje vão então ver aqui o meu update, a minha coleção finalmente completa. Isto temos aqui então a secção das cartas. Não é que era a Euro Top Master, exatamente a carta invencível. Aqui à cabeça, claro, o nosso. Christian Ronaldo, Kevin De Bruyne, Modric, Harry Kane, Kylian Barber, a carta invencível com Bruno Fernandes Lukaku, Stelsen e Alexander Arnold, Donnarumma, De Ligt e Lewandowski. Pois as seleções eram divididas, cada uma delas com nove cartas, uma delas especial, que era a camisola, o resto era tudo. Cartas base, Áustria, Bélgica, Croácia, Checa, Dinamarca, Inglaterra finalista vencida deste Euro 2020, Espanha, Finlândia, que fez a sua estreia nas grandes competições, a França, Alemanha, Hungria, a campeã europeia, Itália, Donnarumma, Bonucci, Florenzi, Barella, Jorginho, Pellegrini, Tchiro Imóvel e Federico Chiesa. A Macedónia, que expulsou esta Itália, então, do play-off de acesso ao Mundial. Como eu vos disse, este vídeo está a ser gravado um dia antes do Portugal, Macedónia, por isso não vamos deitar foguetes antes da festa. Holanda, Polónia, Portugal, com Rubem Dias, Rafael Guerreiro, João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rubem Neves, Cristiano Ronaldo e João Félix. A Rússia, a Escócia. Depois aqui a Suíça, que fez uma competição bastante agradável, principalmente com aquela vitória frente à França. Os gays jogaram muito à bola, fazer aquela reviravolta. Depois aqui a Eslováquia, a Suécia, a Turquia, a equipa de Portugal dominou, então, no acesso ao Mundial de 2022. A Ucrânia, país de Gales. Depois entramos aqui na secção especial, são então os férios. Essas cartas são muito bacaninhas, eu gostei muito destas cartas. Sim, destas cartas aqui. Temos aqui, então, três jogadores especiais da Áustia, Pronto, Bélgica, com a cabeça de Bertongo, o defesa bem-fica, o antigo meio também do Benfica, o Witzel, o Luka Modric, depois temos mais quem temos aqui, Christian Eriksson, Eric Dier, que não esteve presente no Euro de 2020. Tras cartinhas, como para mim, bastante bem conseguidas, não tanto como no ano anterior. Depois, Espanha, que com o Sergio Ramos também não participou neste Euro de 2020, o Novas também não participou. Lembrar que esta coleção foi lançada antes do Euro ter iniciado. Manuel Neuer, Virgil van Dijk, temos aqui em Portugal os três jogadores futuros para fans favorite. Danilo, para mim. Bem, mas bem, Patrício, Pepe e Danilo, Danilo, já, gosto muito, mas não é tipo fans favorite. Eu sei que estes dois aqui são jogadores bastante queridos pela nação portuguesa, mas o que acho que faria mais sentido, por exemplo, estar aqui, sei lá, o Moutinho, que já estava muito antes na seleção, não sei, agora o Danilo, pá, gosto, mas acho que há jogadores que, digamos, são mais fans favorite do que o Danilo. Avançando aqui para... Ok, não há aqui mais uma seleção assim, digamos, relevante para o panorama internacional. Depois aqui os top goalkeepers, ou goalstopper, ou como queiram chamar. Aqui o meu bem, Rubem Patrício, e o Pepe, já vem aí nos fans favorite. Aqui o Rubem Dias, nos defensive rock. Rubem Neves, nos key players. Rubem Neves que não teve, digamos, um desempenho, também não jogou muito, assim, para ir além, no Euro de 2020. Depois entramos aqui nos goal machines, para mim o pior design das cartas deste Euro. Esta secção, para mim, muito, muito, muito bonita, que são, então, as cartas múltiplas. Não vou dar aqui destaque a todas, mas, pronto, aqui basicamente são mestre and prodigy jogadores no seu início da carreira na seleção, e jogadores veteranos, como, por exemplo, Kamavinga e Kanté, ou Daniomo e Busquet, apesar de jogarem numa posição completamente diferente do meio-campo, não faz sentido nenhum. Deacon Rice e Jordan Anderson. Curiosamente, não temos aqui nenhum português. Podemos ter posto de Diogo Jota e o Romalto. Não, não sei. Depois, múltiplas, mas power trio. Aqui sim, teremos uma carta de Portugal, que está aqui. Eu vou-vos mostrar um pouquinho mais ao detalhe. Temos, então, esta carta. É muito fixa esta carta. É muito, muito bonita. Aqui com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Vamos voltar a arrumar de novo. E agora, vocês já deverão reparar que faltam aqui duas cartas. E eu vou-vos mostrar quais é que são. Com calmita. Elas ainda estão aqui protegidas. Aquela pessoa que me enviou. Poxa, aqui vem bem protegido. Vocês já podem ver aqui. Que é, então, a múltipla power trio da Polónia. É, assim é que se deve importar as cartas. Já agora, esta troca foi uma troca, foi uma troca, digamos, até injusta para a pessoa que estava a trocar comigo. Eu só tinha, foi um cromo de uma coleção, não sei qual é que era, se era a Bundesliga. E ele tinha estas duas cartas para mim, que eu já estava à procura há bastante tempo. Ui, agora ir-me cortando. Ok. Mas foi uma troca, então, no last ticker. Vem aqui protegida num top loader. E depois aqui vem numa sleevezita as duas cartas. Primeiro vou-vos mostrar, então, a múltipla. Que é, então, da Polónia com Glick, Steusny e Benarek. O guarda-redes e os dois centrais. E vai diretamente para aqui. E depois temos aqui as cartas Jewel, que também me falta uma, que é do médio, do West Ham, Thomas Sosek. E também era a cartinha que me estava em falta. As cartas eram bastante difíceis de saírem. Temos aqui Bernardo Silva, o jogador português. Depois temos Shining Stack, as cartas que brilham no escuro. Estas diferentes destas, vocês precisam de me botar num quarto escuro. E depois terminamos aqui com algo que já não faz parte, digamos, da coleção base. Mas algo que eu também tenho aqui na minha coleção. Que são algumas cartas de edições limitadas. Com o destaque aqui para Christian Ronaldo, Kylian Mbappé. E depois agradecer esta carta ao meu amigo da Nuburibili Portuguesa, que mandou esta carta numa das nossas trocas. E foi isso, malto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos. Mesmo todos que estão ainda citados. Terminem as vossas coleções. Não deixem as vossas coleções também. Diquem bem. Diquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau, tchau.